Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do SBR Eletrônica. Hoje eu trouxe esse equipamento aqui, que a gente usa em bancada aí para restaurar o arquivo de HD do computador, HD de notebook, HD externo, né? Então a gente usa esse aparelhinho aqui, vou mostrar a pessoa de casa aí, tá? É um equipamento USB e dá para ligar vários tipos de HD aqui, então aqui já fala que pode ligar CD-ROM, CD regravável, DVD e tal, HD de 3,5", 2,5", ele é USB 2.0, SATA ou IDE, vou explicar o SATA e o IDE, a diferença aqui do cabo. Então já vamos abrir ele aqui, e já de cá a gente vê aqui, tem um cabo de força aqui, certo? Um cabo de força, a gente tem uma fonte de alimentação aqui, 5V e 2V, 12 e 5V, é, 5 e 12V, tá? 2A. A gente tem um cabinho aqui, esse cabo aqui chama cabo SATA, um cabo SATA, que tá aqui, ó, SATA, esse cabo aqui. A gente tem esse adaptador aqui, aqui tem uma conexão SATA aqui, que vai ligado esse cabo aqui, ó. Aqui a gente tem a conexão IDE, IDE, ó, IDE, é esse conector aqui. E aqui a gente também tem um conector IDE pequenininho, que é usado em notebook, antigo, bem antigo mesmo, lá da década de 90, 80. Tem esse outro adaptador aqui, tá? Porque é a conexão de energia SATA, que trabalha esses dois juntos. E vem essa plaquinha também, tá? SATA pra IDE, ou IDE SATA. Então deixa eu pôr a caixa do lado aqui, e vou pegar um HD IDE antigo, bem antigo. Então esse aqui é um HD, de computador de 3 polegadas e meia, tá? IDE, a conexão IDE tem 40 pinos aqui, tá? Então como que eu vou fazer? Se eu tiver que restaurar os arquivos que estão aqui, ou salvar os arquivos que estão aqui dentro, pra não perder os arquivos que estão aqui, eu compro esse aparelhinho aqui pra isso mesmo. Então eu plugo ele aqui, ó, tem uma conexão certinha aqui, ó. Pronto. Encaixou nos pinos ali. Ela tem essa fonte de alimentação aqui, ela é 5,12 volts. Tem esse conector, que é padrão aqui, ó. Tá? Então aí eu não uso essa placa, e não uso isso daqui, ó. Então eu já vou deixar do lado aqui. Eu só vou usar essa pecinha e a fonte. E vou ligar na força aqui, ó. Tá? Aí isso aqui vai no computador, na porta USB, e aqui vai na tomada. Como que eu faço pra usar esse equipamento aqui? Antes de eu colocar na tomada, eu coloco isso aqui no computador. Plugo tudo aqui, ligo isso aqui no computador, e ligo na tomada. Tá? Na hora que eu ligar na tomada, já vai vir a alimentação aqui no HD, o HD já vai ligar, já vai girar. No computador já vai identificar que tem um HD lá, desse modelo aqui lá. Capacidade, tudo, né? O equipamento já tá ligado no computador. Consigo salvar tudo que tá aqui dentro. E se tiver que fazer algum tipo de restauração, também consigo fazer a restauração. Tá ok? Se alguém deletou o arquivo, tal. Pra mim não ter que ficar abrindo o meu computador, tirar o HD de meu que tá lá, colocar esse HD lá, desligar o computador, não. Então, foi inventada essa pecinha aqui, que é um adaptador, tá? Pra não ter que ficar desligando o computador, né? Não tem sentido, né? E eu salvo os arquivos que estão aqui. No caso do HD IDE. Ok? Tem IDE pequenininho? Tem IDE pequenininho. Vamos pegar um IDE pequenininho aqui pro pessoal de casa ver. Vamos achar o HD aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o do notebook antigo, tá? Deve ser de 89, 90, dessa época aí. Não tem o ano de fabricação aqui no HD. Mas é dessa época aí, tá? Então aqui a gente já vê que tem pinos aqui, ó. Que é esse lado menor, ó. Tá vendo? Esse lado é menor. E esse lado é B maior. Tá vendo? Esse lado menor aqui, eu encaixo ele aqui, ó. Tá? Encaixo ele aqui. Aí, ó. Preciso da fonte nesse caso aqui? Não preciso da fonte. Porque? HD de notebook é 5 volts. Então aqui já entra a alimentação de 5 volts pela porta USB. Tá? E já alimenta o HD. Aí aqui eu já consigo salvar os arquivos do HD. Vamos supor. Queimou meu notebook. Preciso salvar tudo que tá aqui e passar pra um outro HD. Ligo essa peça aqui no notebook novo da pessoa. Salvo os arquivos aqui pro notebook novo. Ou eu salvo pra um outro HD SATA. Né? Que esse aqui já é SATA. Tá vendo? É o mesmo tamanho, ó. Tá? O mesmo tamanho. Só que muda a conexão aqui, ó. É SATA. Beleza? Então eu posso passar a informação daí e pra cá. Como que eu faço? Isso aqui vai tá dentro do computador novo. Eu plugo isso aqui no computador novo. Passo tudo que tá aqui pro computador novo. Ok? Sem ter que abrir o notebook. Sem ter que tirar a peça do notebook. Ou do computador. O que for. Beleza? Então isso aqui é o IDE. Antigo. Daí eu tenho o SATA. SATA com o HD de computador. Grande, ó. 3 polegadas e meio. Disco aqui, ó. Tem um disco aqui de 3 polegadas e meio. Como que eu faço pra ligar aqui? Não dá pra ligar isso aqui e aqui. Então vamos lá. Aí eu preciso no caso. Aí, nesse caso aí. Eu preciso. Da fonte de alimentação. Eu preciso desse adaptadorzinho aqui. Tem que tomar cuidado na hora de ligar aqui. Que tem um lado certo. Tá vendo que é a minha chanfradinha? O canto dele, ó. O cantinho aqui é chanfradinho. Não é quadradinho. Tá vendo? Então a gente tem que encaixar aqui devagarzinho. Sem estragar. Aí. Aí aqui. Nesse HD aqui. Ele usa 5 e 12 volts. Eu plugo ele aqui, ó. Tem um lado certo pra ligar. Tem um... Um cortinho aqui. Tá vendo? Do lado de cá não tem. E aqui tem um pininho aqui, ó. Então eu coloco aqui, ó. O amarelo sempre pra cá, ó. Tá? 5 volts é o vermelho. 12 volts é o amarelo. Por que que tem dois fios pretos? Um negativo pro vermelho. Um negativo pro... Amarelo. Tem que ser assim. Tá? Então aqui já liguei a alimentação. Aí eu preciso desse cabo aqui, ó. Vou ligar o cabo aqui. E vou ligar o cabo aqui, ó. Nessa pecinha aqui, ó. Beleza? Aqui já dá pra ligar? Já. Então o que que eu vou fazer aqui? Ligo isso aqui na porta USB. E ligo aqui na energia. Na hora que eu ligar na energia. Já sai 12 volts aqui. 5 volts. Alimento HD. No computador ou no notebook que for. Tá? Se eu tiver um tablet. E tiver essa conexão aqui. Dá pra mim salvar também, hein. A informação que tá aqui. Ou ler o que tá aqui. Posso usar isso aqui como HD externo? Até posso. Tá ok? Mas o ideal é comprar uma caixinha pra ele pra HD externo. Beleza? Então isso aqui é o HD externo pra computador. Posso usar também. Se eu quiser salvar os arquivos aqui. Tá? Agora se eu for salvar o que tá aqui pro computador. Eu não tenho que abrir o computador. Ou o notebook. Eu passo a informação daqui. Por USB. Sem ter que abrir nada. Porque se eu abrir perde a garantia. Agora se eu quiser passar. Do HD do notebook que também é SATA. Tá vendo? Tudo SATA. Agora é tudo SATA. Eu vou ter que usar o que? A mesma coisa. O cabo SATA e o cabo de alimentação. Ligo no notebook ou no computador. E ligo na força. Sempre a energia por último. Então queima o HD. Ou queima essa pecinha aqui. Adaptador. Ok? Então é assim que funciona. Tá joia? Então ó. Vamos tirar aqui. Deixa eu tirar aqui também. Colocar aqui do lado. Isso aqui ó. É um adaptador. Que eu posso ligar ele aqui. Tá? A plaquinha vem aqui pra adaptação aqui. E por que que tem essa plaquinha? Em vez de eu ficar ligando. Esse monte de fio aqui ó. Nesses HDzinho de notebook. Tem que ser HD de notebook. Por que? Aqui no cabo USB. Deixa eu tirar isso aqui daqui que não usa mais. Aqui no HD USB aqui. Se eu conectar aqui ó. Ó. Não precisa que ele monte de fio. Tá? Então isso aqui é um adaptador rápido. Ligou aqui ó. Já ligo no notebook ou no computador. Beleza? Então essa pecinha vem pra facilitar o serviço da gente aqui na bancada. Tá? Quem é técnico informático aí sabe. Ok? Essa pecinha não é cara. Esse adaptador aqui é barato. Paguei acho que 180 reais na época. Vem todos esses acessórios aqui. Isso aqui. Ok? Cuidado pra não quebrar, tá? Não pode ficar muito tempo ligado isso aqui, tá? Isso aqui não pode ficar muito tempo ligado. É só pra salvar os arquivos do HD e passar pro computador. Ok pessoal? Então quem quiser comprar aí ó. Tem na internet aí. Ok? Vou guardar ele aqui. Quem quiser aprender a mexer com equipamentos aí. Assiste nossos vídeos aí do nosso canal aí. Que tem bastante coisa aí. Ok pessoal? Então vem assim na caixinha aqui bonitinha aqui ó. E a gente pode usar esse equipamento aqui pra salvar muito arquivo. Eu já usei muito isso daqui. Faz quase 10 anos que eu tenho isso daqui. Tá? Uns 10 anos. Mais ou menos 10 anos que tem isso aqui. Tá? Ou mais né? Eu nem lembro mais quanto tempo faz que eu comprar isso aqui. Aqui não tem. Deixa eu ver se tem a data de fabricação aqui. Olha se eu consigo achar. Ah! Faz mais de 10 anos. Dois mil e... Doze. Já vai fazer mais de 10 anos que eu tenho ele. Tá? E a gente tá em 2022 né? Em outubro de 2022. Eu comprei ele em 2012. Então faz tempo que eu tenho já. Usei bastante tá? Usei bastante. Então isso aqui é só pra salvar o arquivo que tá no HD. Passar pro computador. Né? Novo. Ou restaurar arquivo. Vamos supor. A pessoa tem um arquivo no computador. Ela não quer ficar sem computador. Então eu falo. Então traz só o HD pra mim. Né? Traz só o HD. E eu restauro tudo que tá aqui. E salvo. Um outro HD. Né? Aí no caso a pessoa tem que trazer um outro HD. Pra mim passar a informação de um HD pro outro HD. Pro HD bom. Tem que ser um HD novo. Tá? Porque não dá pra salvar a mesma informação no mesmo HD. Se ele não tiver um outro HD novo. O que que eu posso fazer? Eu posso pegar um HD meu. Né? Que eu uso aqui na bancada. De um TER. Salvo tudo que tá no HD dele. No meu HD. Tá? Dou uma cópia dos arquivos pra ele assim. Alguns arquivos, né? Se ele falar. Não, beleza. Quanto ficou serviço? Ficou tanto. Aí eu pego, salvo tudo pra ele no meu HD. Pego o HD dele velho. Devolvo pra ele. Ele fala. Compre um HD novo. Né? Seu HD tá com defeito. Aí eu passo tudo que tá no meu HD pro HD dele. Né? E limpo o meu HD. Aí eu devolvo o HD velho pra ele. E passo o HD novo pra ele também. Já sei dos arquivos que ele perdeu. Que ele queria salvar. Então aqui pessoal. Então o vídeo de hoje é esse. Tá? Quem quiser dar sugestão. Fazer perguntas aí. Faça vontade. Ok? Não tem problema nenhum. Quem tiver dúvida aí. Detalhes aí. Como usar o equipamento. Onde comprar. Tudo. A gente passa toda a informação. Beleza pessoal? Abraço a todos aí. Dá um joinha aí. Pra nos ajudar no canal aí. Quem quiser se inscrever. Se inscreve também no nosso canal. Beleza? E o vídeo de hoje é esse. Abraço a todos e... Fui.